Bola em jogo pra você ligado na Globo, saída do Corinthians, com a camisa listrada hoje, calção em meia preta, o América todo de branco, todo detalhe em vermelho, já tomou a primeira bola, bateu pro gol com o João Paulo e ela passa, passa a direita do gol do Marcelo, com menos de 15 segundos, foi o Roger, quem chegou, tomou a bola e bateu forte. Olha que boa jogada faz o Acai, vai levando, tocou pro Edson, vem no meio, Marcelo Matos, bateu pro gol, o desvio e a defesa do André. Parte de novo o time do Corinthians tenta se mandar o Rubens Júnior pela esquerda, o cruzamento, ele que bate a falta, joga pra dentro da área, Marcelo Matos de cabeça, gol! O Marcelo Matos, do Corinthians! A festa da torcida corintiana, depois de um cruzamento certo do Rubens Júnior, o Marcelo se movimentou bem e tocou no cantinho do goleiro André. Fora pro fundo do gol! Marcelo Matos, camisa 5! Ele faz o segundo gol dele no campeonato paulista, o Corinthians abre o placar em Rio Preto. Sobrou pro time do Corinthians, Renato puxa contra-ataque, bota na frente pro Acai, a posição é normal, pode pintar o segundo do Acai, tocou mal na bola! Nem pro gol, nem pro Rafael, caiu e pegou o André. O Edson fica esperando o Chubinho, ele tocou boa bola pro Danilo, protegeu, ajeitou, quem vem de trás? João Paulo, levou, cortou mais um, bateu pro Du, desvia a bola do Marquinhos e vai pela linha de fundo. Olha o Elton, belo drible do Elton, vai pro fundo, vai pra dentro, pode pintar um golaço, André! Cobrança de escanteio, Chubinho na bola. Marcelo! Gol! Gol contra do Carlão! A cobrança do escanteio, a bola passa, a torcida do América faz a festa em Rio Preto. Olha como passa pelo Marcelo, toca no jogador do Corinthians e vai pro fundo do gol! Foi infeliz o Carlão, a bola bateu na coxa direita dele. O Edson ainda tava dentro do gol, quase pra tentar salvar, não tinha jeito, o garotinho vibra, é gol do América! Barreira pra proteger o canto esquerdo do gol americano, Marcelo Matos. Olha aí a chance do Marcelo fazer um de fora da área. Também tá na bola o Elton. Partiu o Marcelo, bateu, pega o André! No rebote, tenta a briga, o Akai, lutou, caiu! Liga, dá uma bruta no Akai, marca a falta do Akai, na sequência ele queria a pênalti. Fim de primeiro tempo, bola em jogo pra você ligado na Globo com a saída do América, que tentou pegar o Marcelo desprevenido. Aí a barreira do América. Cinco jogadores, partiu o Marcelo, foi ele quem bateu! E ela passa perto do gol, é tiro de meta! Bateu bem, hein? Bem na dividida, o Elton se livrou bem, toca de novo pro William, pede bola ao Giparaná, ele preferiu o Edson, faz o cruzamento, o Rafael Moura no domínio e não deu! Ela volta, abrigou o Giparaná, sobrou pro Ruben Júnior, vai arriscar, foi bloqueado na hora do chute. Domina Elton, bolão do Elton, vem o Giparaná, foi pro fundo, a bola não saiu, não, e é só tiro de meta! Giparaná. O Wendel. Fez o cruzamento. Ficou com o gol. Marcelo Matos. Elton, protegeu, rolou de novo pro Marcelo, cruzamento, vai caindo pro gol, tira o André! Se manda de novo o time do América, olha o chute do Nenê, Marcelo pega! O William, bateu, passou da barreira! Gol! William! Do América! O treinador pediu, o William atendeu, a bola passou da barreira, e acabou entrando no canto que tava o Marcelo, deu um passo pra dentro, e aí não tem como voltar pro fundo do gol! O William, camisa 13! O América tá na frente! Dois para o América, um para a equipe do Corinthians. Apita o árbitro Rodrigo do Amaral! Fim de jogo em São José do Rio Preto! Dois para o América, um para o Corinthians! tchau, tchau Бог! Tchau! Tchau, tchau! O que é isso?